Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fabiano Caruana ficou a um passo de se tornar o campeão norte-americano 2021, realmente chegou muito próximo, ele jogou aqui a última rodada contra Sam Shankland, mas Rafa, então tá, a gente já sabe que ele não é o campeão, você já deu esse spoiler, mas o que aconteceu? Tá bom, o que aconteceu nós vamos descobrir aqui no final da partida, tá bom? Vamos dar uma olhada então, vou colocar aqui pra gente a partida entre o Caruana e o Sam Shankland que aconteceu nessa última rodada, o Caruana está de brancas, partida pensada e ele abre aqui com o campeão dama D4, temos aqui cavalo F6 pelo Sam, cavale F3 D5 e aqui C4, o Caruana já ataca aí o centro, E6, transpusemos aqui por outra ordem para o gambito da dama recusado, e agora nós temos aqui G3, bispo em E7 desenvolvendo, preparou para rocar, bispo G2 faz a mesma coisa, roque, roque, todo mundo protegeu seus reis e aqui dê por C4, o Shankland captura aí, decide capturar o peão aí do Caruana, dama C2, já traz a proteção para o peão, já também reforça a casa central de E4, A6, A4 impedindo aqui o lance B5, B5 não pode ser jogado por conta da cravada aqui do peão, então bispo D7 foi jogado simplesmente. E dama por C4, o Caruana recupera aí o seu peão, é importante o peão aqui em A4, né, evitando também bispo B5 e tudo mais. Bispo C6 foi jogado, agora bispo G5 desenvolvendo, temos aqui cavalo de B em D7, torre D1, H6, bispo por F6, cavalo por F6 e cavalo de B em D2, todo mundo completou aí o desenvolvimento das peças, bora para o meio jogo, A5 jogado agora pelo Sam Shankland, temos aqui dama em D3 e aqui bispo B4, então A5 deu um posto aqui para o bispo em B4, E4 agora pelo Caruana, um centro forte, aqui o chamado centro clássico, os peões em D4 e E4, dama em E7 foi jogado e agora cavalo E5, um cavalo bem centralizado. Bispo D7 em segurança, cavalo de D em C4, note como o Caruana vai jogando bem com par de cavalos e bispo contra par de bispos e cavalos, né, cavalos bem ativos, no momento que ele quiser ele já pode até capturar o bispo de casas claras, torre de F em D8 foi jogado e aqui dama E3, o Caruana tira a dama aqui dessa coluna D antes que existam problemas, né, que existam problemas. Bispo em E8 foi jogado H4 aqui, simplesmente ganhando mais espaço na ala do rei, cavalo D7 propondo trocas, cavalo por D7, bispo por D7 e aqui E5, olha só, o Caruana abre aqui a diagonal do bispo, ganha uma casa interessante também para quem sabe manobrar e colocar um cavalo no futuro, a partir desse aqui o contor de A em B8, bispo em E4, também essa diagonal de casas claras é perigosa, por exemplo, ideias de tirar a torre e passar aqui a dama para dar mate, bispo em E8 foi jogado, dama em F3, pressão total aqui em B7 e aqui F5, olha o Shanklin chamou para a luta aqui, né, falou, você quer o peão de B7? Então vai lá e pega, né, e aqui o Caruana então decide não fazer isso, segue primeiro com E por F6 aqui. É, o que que tá acontecendo, Rafa? Por que ele não mandou bala aqui, ganhou um peão aqui com o bispo por B7, né? É, poderia ter sido jogado, mas aqui as pretas, enfim, conseguem talvez um contra-jogo aqui no centro com C5, a dama tem que ficar amarrada, a branca vai perder pelo menos uns dois ou três tempos aí pelo peão e aqui as pretas acham que vale a pena. Por exemplo, bispo por C6, bispo por C6, dama por C6, seria uma possível continuação e C por D4 e as pretas também estão no jogo, né? Então o Caruana decide não ir para isso, faz E por F6, tá atacando a dama, dama por F6 e aqui propondo trocas e aqui dama em E3 foi jogado pelo Caruana, né? Lances aqui muito precisos, o Caruana valorizando seu peão isolado, aqui o peão central, a partida seguiu com bispo G6, agora propondo trocas, torre D3 simplesmente preparando para dobrar as torres, bispo em F5 e agora torre C1, olha só, o Caruana coloca a torre aí na coluna, C, C6 segurando já, protegendo o peão de C7 e aqui torre C2, então, jogado aqui pelo Caruana. Manobras aqui, melhorando a posição das peças, o peão de B2 tá protegido, tá tudo protegido, torre D7 foi jogado agora pelo Shankland, cavalo em E5, um cavalo bem colocado, torre foi para D6, cavalo C4, torre D7, cavalo E5, torre D6 e aqui então eles não concordaram no empate e seguem jogando aqui, se o Caruana jogar mais uma vez aqui o cavalo C4, eles vão ter um empate por repetições e aqui o Caruana então decide jogar o rei G2 aqui, vamos jogar mais um pouquinho, aqui torre D7 em D8 foi jogado, pressão total no peão dama isolado, F3 pelo Caruana e aqui bispo por E4, F por E4 e aqui o Sam Shankland vai para uma sequência muito criativa, muito criativa, ele arrisca tudo na verdade, ele não precisa fazer o que ele fez aqui agora o Shankland, mas enfim, ele achou interessante fazer. aqui nessa posição um lance como C5 já seria muito bom, não foi jogado, simplesmente combatendo aqui esse peão central, depois de D por C5, torre por D3 por exemplo, cavalo por D3 e dama D4 seria uma boa possibilidade, trocas aqui em D4, cavalo F4 e por aí vai, poderia seguir dessa forma aí com chances para os dois lados, brancas com um peão a mais, as pretas aí com uma posição interessante e dificilmente as pretas vão ganhar uma posição como essa, mas com um bom jogo conseguem aí um empate, né? Agora o Shankland vai para um lance aqui, tem que tirar o chapéu para ele, ele foi muito criativo, muito corajoso de jogar isso na última rodada aqui do campeonato norte-americano, ele vai para esse lance aqui fantástico, dama por E5, o que é isso aqui? Ele troca agora a dama por um cavalo e uma torre, né? Então vamos ver aqui como é que segue, D por E5 e torre por D3, né? Então aqui sacrificou a dama aí por uma peça e uma torre, né? E agora então a dama está atacada aqui no Caruana, dama em A7, olha que lance bacana, já botando pressão na posição, aqui bispo em E1 e aqui dama por B7 capturando mais um peão. Torre por G3, cheque, o Shankland vai tentar melhorar a atividade das peças, vai tentar usar tudo que ele tem aqui, né? O par de torres e o bispo para, enfim, tentar uma rede de mate ou pelo menos perpetuidades aqui para cima do rei do Caruana. Rei H2 foi jogado, agora a torre de D em D3 e temos aqui dama C8, cheque, rei H7 e dama por E6, evitando aqui perpetuidades com torre H3 e tudo mais, agora a dama está segurando aqui a casa de H3. Torre G6 foi jogado, dama em F5, crava a torre e prepara para ganhar material. Bispo G3 não dá tempo, rei G2 e agora bispo por H4, cheque, descoberto. O rei sai daí, vai para F1 e agora a torre E3. O Sam Shankland sacrificou a dama, mas está conseguindo uma atividade interessante aqui com as peças. Torre C1 agora teve que ser jogado, né? Já existe uma ameaça de cheque mate aqui na posição, então aqui interessante o que o Shankland está fazendo. O Caruana vai se segurando, torre C1 e agora C5 jogado aqui pelo Shankland. E nessa posição, aqui chegamos num momento crítico aqui da partida, num momento crítico aqui. O lance jogado pelo Caruana foi torre D1, no entanto, nesse exato momento, computadores apontam que as brancas têm vantagem, né? Teria uma vantagem decisiva, uma vantagem até vencedora aqui para o Caruana. No entanto, é muito difícil de encontrar. Mais uma vez, isso daqui a gente encontra com a ajuda de computadores, né? Mas podemos dizer que o Caruana chegou perto aqui de vencer essa partida, porque se o Caruana vence aqui, ele se torna o campeão norte-americano 2021, né? E aqui ele joga o lance de torre D1. No entanto, computadores mandam jogar aqui E6. E6 seria o lance que levaria, possivelmente, depois de muita luta, a uma vitória, né? Por exemplo, aqui, poderia seguir aqui com torre G3. Então, aqui, qual que é a ideia? Ficar dando perpétuo, ficar perseguindo o rei. Torre por C5 seria uma possibilidade. Torre G5 atacando a dama e atacando a torre. Aqui, dama F8 protegeria a torre. Torre G1, cheque. E aqui, o rei tem que sair fora. O rei tem que sair fora, tentar buscar refúgio, porque senão vai ficar tomando cheque para sempre. Aqui, torre por E6 seria uma possibilidade. Dama F5 provavelmente leva para o empate. De novo, a torre vem para cá e vai existir questão de perpétuos. Dama F4 seria, talvez, uma possibilidade de buscar a vitória. Tentando descoordenar aqui as peças, para que não tenha aquela formação das torres. Então, aqui não dá tempo. Agora, o bispo está atacado. Torre G2, o rei vai lá para D3. Bispo E7 atacar a torre e torre por A5. E por aí vai, né? Aqui, realmente, ainda muito difícil essa análise, muito difícil esse estudo. Aqui, eu vou passar alguns lances. Quem quiser curiosidade de olhar mais em detalhes aí, o link desse estudo está na descrição do vídeo, tá? Mas foi um estudo realmente feito com o melhor que a gente tem de tecnologia hoje em dia, tá? E mostra que mesmo bizarro isso. O rei lá em A8, né? Mesmo assim, é o que a gente fala. Robôs venceriam, né? Aquela posição de brancas, né? Robô contra robô. E aqui, então, você fala, como é que faz para ganhar esse final? Isso aqui que é curioso. Você fala, poxa, a torre não deixa o rei sair, o bispo fica protegendo a torre. O que tem que fazer aqui? Olha que interessante a técnica aqui do final, né? E aqui, então, essa é a técnica, né? O rei fica numa casa desconfortável. Se tirar a torre, está sujeito a todo tipo de cheque e tudo mais. Então, aqui, as brancas conseguem sacrificar e vão promover a dama e vão jogar rei e dama contra rei, dois peões e bispo, que ainda assim é difícil, mas, segundo os table bases, segundo estudos, as brancas ganham, né? Então, assim, existia um caminho muito estreito, né? Mas existia. Aqui, o Caruana segue com a torre D1 agora na partida. Temos aqui C4, E6, avançando campeão. Torre G3, aí o Sam Shankland faz aquela formação das torres. Aqui, torre D7. Torre G1, cheque Re2. E torre G5, atacando a dama. E aqui, E7. Olha só, que luta, pessoal! Que luta! Então, o Caruana agora, que legal, ele deixa aqui a dama mais uma vez para tentar avançar e disparar aqui com o peão passado. A partida seguiu com torre por F5, agora E por F5 e olha o rolo! A torre está atacada e aqui o peão está prestes a ser promovido. A torre não tem a casa D6 para segurar o peão. Acabou! Pode abandonar, será? Será que vai ter que jogar bispo por peão, aí peão por torre com cheque? E aqui, o Caruana vai ganhar? Nada disso nessa posição. Isso aqui é uma grande batalha. O Sam Shankland encontra um recurso defensivo. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o recurso do Sam, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o recurso do Sam. É isso, é isso, né? Aqui, torre G1. Torre G2 talvez dê certo também. Torre G1 aqui. Torre G1 é isso, né? Aqui, se o peão agora é promovido, a torre vem para E1 com cheque e captura a dama lá na... Ou dama, ou que peça. Se o Caruana quiser promover para bispo, também pode. E captura a peça lá em cima, né? Aqui, a partida seguiu com F6 agora pelo Caruana. Olha que legal esse lance. Por quê? Se o bispo vier para F6, acabou. Você promoveu e não tem mais cheque lá em 1. E o peão, se ele capturar, você promove aqui para a dama com cheque. Cheque descoberto. Olha que legal. Aqui, o Caruana vai para esse recurso F6. E agora, será que tem saída? O Sam Shanklin encontra aqui torre E1, cheque rei D2. E agora, torre E6. Olha que legal. Que legal a continuação aqui do Sam. Vai segurando tudo. Aqui, enfim. A partida seguiu com F7, né? Você fala que não poderia ter jogado esse? Peão para o G7? Não. Aí, aqui, as pretas ficam bem, né? Bispo para o G7. E tem uma peça a mais. Então, o Caruana tem que tomar cuidado com isso. Por isso, a partida seguiu aqui com F7. Pelo Caruana, ele tem dois peões passados e conectados. A partida seguiu agora com Bispo por E7. Torre por E7. E agora, hein? Se jogar torre por E7, o peão promove aqui para a dama. No entanto, aqui, torre F6 parando agora o peão. E a gente tem esse final. Torre, rei, três peões para cada um. A partida seguiu com rei C3, rei G6. Rei por C4. Torre por F7. Torre por F7. Rei por F7. E agora, esse final aqui. Será que dá para jogar? As pretas têm um peão a mais. Esses peões aqui estão livres na coluna H. É, será que tem jeito aqui? O Caruana vai para um lance aqui. O único lance, galera. Esse final é difícil. Em finais, são difíceis. Aqui é o momento que, se o cidadão não está preparado, aqui ele é derrotado nesse momento, né? E aqui, o Caruana vai para o lance, então. B4. Olha que espetacular aqui. O único recurso que o Caruana pode ter nessa posição. A partida segue com rei E6 agora. Então, tentando levar o rei para próximo. Da casa de promoção do peão. E aqui, mais uma vez, um lance brilhante aqui do Caruana. B5. O único, galera. O único. Qual que é a ideia aqui do Caruana? A gente já vai ver. Lance brilhante aqui. Vamos botar o lance brilhante? Aí, ó. Lance brilhante aqui do Segundo dos Computadores. O lance do Caruana. A partida seguiu com rei D6, rei D4. H5, rei E4. G5, rei F5. H4, rei G4. E aqui eles ficaram repetindo. Então, a ideia de B5 é deixar um peão prestes a ser disparado. Ou seja, amarrar o rei aqui na proteção aqui do peão. E com isso, o Caruana consegue com o rei parar os dois peões. Então, aqui ele conseguiu dessa forma um empate mesmo com um peão a menos. Uma belíssima partida, né pessoal? Um duelo e tanto aqui. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com. E a gente teve aí realmente uma precisão muito alta dos dois jogadores. Uma partida maravilhosa com um lance brilhante aqui do Caruana. E a gente vê que realmente aquele sacrifício da dama do Shankland foi desnecessário, né? Mas foi estiloso demais. Eu gostei muito. O que ele fez aqui nessa partida foi incrível o Shankland, né? Sacrificou a dama e conseguiu ainda ficar num final melhor. Não melhor, né? Mas deixou o Caruana na corda bamba. E o Caruana tinha aquela sequência de computador lá com E6 e tudo mais. Mas é o que a gente falou. Isso aqui é um robô contra um robô. Conseguiria ganhar, né? Entre seres humanos era um caminho estreito demais, né? Muito difícil. Não dá pra criticar aí o Caruana, né? Rafa, e agora? O que que acontece agora? Quem é que ganhou então, afinal de contas? Então, aqui empatou, galera. Wesley Son empatou a partida dele. O Lenderman empatou a partida. O Caruana empatou. Só que aí ficaram só os dois primeiros colocados. Ficou o Caruana e o Wesley Son. E agora o que acontece? Hoje eles vão jogar o desempate. O desempate são duas partidas rápidas. Dez minutos pra cada jogador. Dois segundos de acréscimo, se eu não me engano. E aí, se empatar esse match aí, vai pra Armageddon, né? Aí não tem jeito. Aí vai pra aquela partida onde um tem cinco minutos, o outro tem quatro. Mas as brancas têm a obrigação de vencer, né? É, galera. É isso aí. Vamos acompanhando aí a partida, então. Essa final aí, então, que vai existir entre Caruana e Wesley Son. Estou aí pra decidir quem será o campeão norte-americano 2021. Tá bom, hein? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava amor